Bora hoje fazer galera uma farofa hoje de calabresa, cenoura e quiabo. Vamos lá! Aí os ingredientes estão aqui então galera, linguiça picadinha, bem pequenininha, com a cenoura pré-cozida, quiabo já aqui. E agora vamos fazer o bacon, faço com bacon e pau na jaca, vamos lá! Olha galera, quem gosta picante pode colocar, é opcional, uma pimentinha para os dedos de moça. E o tempero quem é nordestino sabe é um caseiro baiano, feito caseiro. E agora é só acrescentar o quiabo e mexer galera. Aí depois de um tempo já fazendo, aí você desliga o fogo e vai colocando a farinha aos poucos e vai mexendo. Aí você vai caçando o ponto que você deseja. Ok galera, vamos lá! E está pronto a farafinha de quiabo com cenoura e calabresa. Acompanhamento hoje no domingo 1, um franguinho assado e pau na jaca. Vamos lá galera! Fui! 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 Fui!